Muito bem, nós estamos aqui no loteamento residencial aeroporto, aqui na cidade de São Benedito, Ceará. Nós estamos aqui para mostrar para vocês a localização desse loteamento, um loteamento realmente numa localização estratégica. Por sinal, aqui vai ser construído algumas sedes de órgãos, como é o caso da Cotran. A Cotran que já está com a sua sede pronta, a Cotran já está com a sua sede edificada. E nesse exato momento, nós estamos vendo a construção, homens trabalhando na construção do prédio da Câmara Municipal de São Benedito. Bom, lembrando que o loteamento residencial aeroporto é um empreendimento da Moura Empreendimentos. Nós estamos aqui com o Cristiano Araújo, que é corretor da Moura Empreendimentos, que vai falar um pouco mais a respeito dessa oportunidade de investimento que você vai ter adquirindo aí um lote de terra pelo menor preço da região, numa área realmente muito boa. É um prazer mais uma vez, Cristiano, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. Aqui é um loteamento que pertence à Moura Empreendimentos, onde nós estamos com uma campanha especial esse mês. Quem comprar o lote, quem adquirir o seu lote durante esse mês, não vai pagar o sinal de entrada. Isso é uma notícia muito boa, não é verdade? Porque aquele sinal que você pagaria de R$ 1.500, R$ 2.000 ou mais, esse mês você está livre dele. Bom, lembrando, pessoal, que aqui, vocês estão vendo essa placa aqui, essa placa aqui, ela foi fixada já há algum tempo atrás. Você vê aqui, ó, você vê aqui a parcela. A parcela aqui está de R$ 159,17 e baixou. Agora, somente R$ 136 parcelas a partir de R$ 136. Cabe em qualquer orçamento, porque está muito mais baixo do que um aluguel. Um aluguel, você vai alugar um imóvel. Você vai pagar, tá certo? Aquele aluguel, pode ser um ano, dois, três, dez. Aquele imóvel nunca vai ser seu. Nunca você vai ser proprietário daquele imóvel. Então, vale a pena você poupar um pouquinho, invertir, tá certo? Na compra de um lote de terra aqui, nesse local realmente muito bom. Porque logo ali na frente, fica o aeroporto de São Benedito, tá certo? É uma área privilegiada. O Riquelme dá até para mostrar, ó, aqui praticamente estamos quase no centro. Daqui para o centro é mais ou menos um quilômetro, tá certo? Para o centro, para a parte inicial do centro de São Benedito. E aqui também, o Cristiano também vai explicar. Aqui é o seguinte, terminou de pagar, quitou todas as parcelas, ou então você fez uma aquisição de um lote de terra à vista, automaticamente você recebe a permissão para você fazer o registro daquele lote de terra em seu nome ou no nome de qualquer pessoa que você queira, não é? Isso mesmo. A documentação já está toda regularizada desse loteamento, sem burocracia. Terminou de pagar ou cumprou à vista, a mora já passa para você a minuta, que você leva ao cartório e lá você já faz a escritura do seu terreno. Olha aqui, pessoal, aqui o terreno, no caso aqui, o loteamento, né? Loteamento residencial, aeroporto. Olha, toda a rede elétrica, vocês estão vendo aqui. Iluminação pública, vocês estão vendo aqui. Aqui, posteriormente, vai ter um portal, como se fosse um portal de entrada. Logo ali na frente, pessoal, vocês estão vendo aqui os homens trabalhar, os homens fazer aí, portanto, essas escavações, né? Essas pessoas estão fazendo essas escavações. É exatamente o prédio da Câmara Municipal de São Benedito, que vai ficar logo, logo assim que for concluído, né? Além que for terminado o prédio, o pessoal vai vir para cá, porque é uma planta que eu acredito que vai acomodar não só a parte de plenário, mas também tem a parte de gabinete, a parte de auditório, enfim, vai ser um prédio completamente moderno e que atenda todas as necessidades, não só do Poder Legislativo Municipal de São Benedito, mas também dos vereadores. Então, nós estamos aqui com o Cristiano Araújo e ele vai falar mais uma vez o seu WhatsApp para que você possa entrar em contato com ele, caso você queira olhar todos esses lotes que ainda restam a serem comercializados, porque faltam poucos. Poucos lotes faltam para serem comercializados. Então, corra logo, venha logo fazer esse grande investimento, porque é uma coisa que cada dia, a cada mês, a cada ano se valoriza. A cada ano, se você tiver um terreno desse, ele vai cada vez mais se valorizar, ele vai aumentar o preço, né? É diferente de outras coisas que você faz a aquisição, carro, uma moto, uma coisa qualquer dessa, e aí a tendência é desvalorizar. A tendência é que você possa perder o que você investiu. Não é isso, Cristiano? É isso mesmo. Se você realmente quer fazer esse investimento nessa área que a tendência é só de valorização, não perca tempo. entre em contato comigo pelo WhatsApp 88-9658-0438, para que nós possamos fazer o atendimento e lhe mostrar como é bem simples você estar realizando essa grande conquista. Lembrando que todo o loteamento residencial aeroporto está completamente saneado, completamente saneado com calçamento, tá certo? Que são essas pedras que a pessoa fala de paralelopípedo. Então todas as ruas, todas as vias do loteamento residencial aeroporto está completamente pavimentado. Então não tem problema de haver atoleiro na época de inverno, não tem problema de ter aquelas areias que muitas vezes as pessoas até para passar de moto é ruim. Então lembrando mais uma vez que todas as vias do loteamento residencial aeroporto está completamente pavimentada. E aqui, olha aí a beleza, asfalto até a chegada do centro da cidade de São Benedito. E aqui, olha aí a beleza, asfalto até a chegada do centro da cidade de São Benedito.